O presidente norte-americano vai mudar a embaixada em Tel Aviv para Jerusalém. Pelo menos eu garanto o porta-voz do presidente palestiniano, uma garantia que terá sido dada por Donald Trump a Mahmoud Abbas durante uma conversa telefónica esta terça-fara, um telefonema que promete aumentar a inquietude da comunidade internacional. A União Europeia apoia um processo que resulte numa solução pacífica de dois Estados. Acreditamos que qualquer tipo de ação que mire os esforços de paz entre israelitas e palestinianos deva ser evitado. É preciso encontrar uma via através das negociações para resolver o estatuto de Jerusalém como futura capital de dois Estados, para satisfazer as aspirações dos dois lados. Já o chefe de Estado turco admite cortar as relações diplomáticas com Israel caso os Estados Unidos venham a reconhecer Jerusalém como a capital do Estado hebraico. Kudus! Sr. Trump, Jerusalém representa a linha vermelha para os muçulmanos. Vamos manter a nossa posição até que a questão fique resolvida. Na verdade, podemos chegar ao ponto de cortar as relações diplomáticas com Israel. A concretizar-se a mudança, Trump torna-se no primeiro presidente norte-americano a não assinar a renúncia da mudança da Embaixada Norte-Americana Israel de Tel Aviv para Jerusalém ao longo das últimas duas décadas. Sabemos que as representações diplomáticas na região estão em alerta, dada a possibilidade de distúrbios. Há rumores de protestos da comunidade palestiniana. Os israelitas admitem reforçar a segurança, mas garantem estar preparados para qualquer eventualidade. A tensão na região é evidente, desde logo, porque o presidente Trump é imprevisível e ninguém sabe o que pode dizer ou fazer. 1LM, NBC News, Jerusalém.